Alguns conceitos importantes antes de você começar a desenvolver o seu aplicativo é que você precisa entender o que são ambientes, o que são soluções, você já viu o que são conectores, então a gente precisa definir agora as melhores práticas, como que você consegue organizar desde o começo dentro da sua empresa as melhores práticas para a criação e para gerenciamento do seu aplicativo. Nesse caso, a gente não vai entrar na parte de segurança, nesse módulo, mas caso você queira saber mais informações sobre isso, você pode entrar em contato comigo, eu posso te ajudar nesse processo, mas desde o começo, quando você já está desenvolvendo aquele seu aplicativo, é importante já começar da maneira certa. E um dos pontos de você começar da maneira certa o seu aplicativo é entendendo o que são soluções e o que são ambientes. Basicamente, os ambientes, eles são formas de você conseguir gerenciar dentro da sua empresa o que está sendo desenvolvido, o que está em testes e o que está em produção. Por que? Muitas vezes as empresas começam a desenvolver aplicativos, até mesmo talvez por uma falta de conhecimento da ferramenta, experiência do dia a dia da empresa ou das pessoas que estão desenvolvendo aplicativos, é que eu estou desenvolvendo meu aplicativo, eu só saio criando porque eu vi um modo, uma forma de criar isso na internet, vi uma documentação e saio criando. Mas é importante você entender que para você criar um aplicativo, você precisa distinguir o que é ambiente de produção, o que é desenvolvimento, porque a Microsoft criou essa ferramenta para ajudar e capacitar as pessoas que não têm um conhecimento técnico de organizarem a sua ideia, tirar a sua ideia do papel, ou de repente que você ia contratar uma empresa para fazer aquele sistema codificado, então tirar aquela ideia do papel que a gente tem e colocar na prática. Porém, por trás de todo o sistema, quando alguma empresa de software, aqueles desenvolvedores que têm mais de 10 anos de experiência, na hora que eles estão desenvolvendo uma ferramenta, eles não saem criando um sistema e já colocam em produção, já colocam para rodar, ah, vou desenvolver um site para minha empresa, ele não cria o site, já publica o site na internet, já está liberado para todo mundo. Por quê? Tem que passar por uma série de testes, tem que ser validado, depois que foi validado aquela primeira versão, vai agora oficialmente para o ar. Então, eu publico aquela versão, mas ressaltando que aquela versão ainda não é a versão que a gente está trabalhando, a gente já está melhorando, fazendo a versão 2, só que a gente não pode testar uma versão 2 já publicado no ar, porque de repente, vamos supor que a gente criou um site novo para a nossa empresa e está na versão 1, e o pessoal de marketing está criando, fazendo outras coisas para a versão 2 do nosso site. Eles não podem simplesmente publicar a versão 2 de teste, que eles estão vendo, para o site no ar, porque e se for um e-commerce? E se eu estou comprando, se eu tenho uma rede de mil clientes que está comprando todo dia dentro do meu site? Se tiver algum problema dessa segunda versão, o seu cliente não vai conseguir comprar, quer dizer que você vai deixar de receber, ou deixar de gerenciar melhor, se for uma ferramenta de gestão. Então, isso pode afetar. Então, esse conceito de sistema, você tem que trazer também para dentro do Power Apps. Por mais que você não esteja criando um sistema, um sistema com código, você está criando uma aplicação que por trás existe uma estrutura que a Microsoft já desenvolveu. Então, a forma que a gente consegue organizar isso com a melhor prática é você organizando através de ambientes. Então, o que nós recomendamos? Por ser eu, por ser especialista Microsoft, ser Microsoft MVP, reconhecido pelo Microsoft por saber dessa ferramenta e compartilhar conteúdo dessa ferramenta. Você sempre organiza os seus ambientes divididos em dois no mínimo. O mínimo que a gente fala é dois, porque você tem que ter um ambiente para você desenvolver e um ambiente para você realmente estar em produção. O que quer dizer que na hora que a gente publicar o nosso aplicativo de controle de despesa, ele vai estar em produção. Lá, todo mundo vai estar usando certinho. Caso eu precise fazer uma versão 2 dele, eu não vou desenvolver já no aplicativo que está publicado e que está pronto. Eu vou desenvolver no meu ambiente de teste e na hora que ele estiver pronto, eu vou lá e sobrescrevo a versão em produção. Isso quer dizer que você vai fazer um ambiente de desenvolvimento e um ambiente que é produção. Isso é o mínimo que a gente fala, um ambiente que vai ter desenvolvimento e um ambiente que vai ter produção. Mas, muitas pessoas acabam fazendo três ambientes, que é um ambiente para desenvolvimento, um ambiente que é para teste e o terceiro ambiente que é um ambiente realmente de produção. Então, eu terminei de desenvolver o meu aplicativo, jogo para ele para testes, a pessoa de teste está fazendo os testes, validou, aí sim ele vai para a produção, então tem essa divisão. A gente compara também essa questão de ambientes semelhante ao seu usuário do computador. Quando você está acessando o seu computador, você normalmente coloca o seu usuário e senha. Se outras pessoas utilizam esse mesmo computador, tem o usuário delas protegido por seguranças diferentes. Isso vai te ajudar a ter uma segurança melhor também. Por quê? Vamos supor que dentro da sua empresa você tem aplicativos em produção que são de extrema segurança que somente você como desenvolvedor pode ter acesso. As pessoas, as outras pessoas não podem ter, porque de repente é um risco. O tester lá, a pessoa responsável por fazer o teste, ela tem acesso até ao ambiente de teste, mas ela não tem acesso ao ambiente de produção porque de repente ela pode vazar informações confidenciais. Como que a gente faz isso? Então a gente faz essa separação por ambientes também. Nesse caso, a gente vai ver mais para frente como você gerencia ambientes. É um módulo mais avançado de como fazer isso. Mas o que é legal é que você, se você já tem disponível dentro da sua empresa, ambientes organiza para você começar já certo. Começa no ambiente de desenvolvimento e deixa o ambiente de produção sendo diferente porque quando você cria acesso a um computador, quando a sua empresa dá acesso a um computador da empresa, ela não libera sem senha. Você simplesmente abre o computador e está tudo liberado. Ela coloca um usuário e senha. Por quê? Por questão de segurança, por questão de organização. Tudo que você colocar dentro do seu usuário e senha está protegido por você. Você está organizando da forma como você acha melhor. Então, isso a gente leva também para dentro do Power Apps. Então, é importante sempre saber esse conceito de ambientes. Caso você tenha outros ambientes, você pode acessar aqui também. Mais recomendado é produção e o ambiente, que é o ambiente que você vai desenvolver mesmo. Os aplicativos são separados. Eles podem ser importados de um ambiente para o outro. Isso a gente vai ver. Mas é importante você ter essa separação, até mesmo para a organização do que você está desenvolvendo e o que você não pode mexer. Então, é importante você ter essa separação do que você está desenvolvendo. Então, é importante você ter essa separação do que você está desenvolvendo. Então, é importante você ter essa separação do que você está desenvolvendo. Então, é importante você ter essa separação do que você está desenvolvendo.